Em busca de encontrar o melhor drink do mundo, eu tô provando o melhor ou pelo menos o mais famoso de cada país. Hoje a gente vai fazer uma viagem pro México pra beber uma boa margarita. E vamos fazer de um jeito um pouquinho diferente. Hoje é dia de Blue Margarita. E você vai aprender tudo sobre esse grande clássico logo depois da vinheta. Ah, dia de Margarita então. Esse drink é um dos mais consumidos no mundo. Até hoje é talvez um dos drinks mais consumidos especificamente dentro dos Estados Unidos. O povo estadunidense adora tomar uma margarita. Inclusive lá é muito comum eles comercializarem aquelas misturas prontas pra margarita. É esse drink que a gente vai fazer aqui hoje. A versão praticamente clássica tradicional. Só que a gente vai utilizar uma diferençazinha nos ingredientes que vai tornar ela essa versão Blue Margarita. Então bora, bora pro preparo dessa margarita. Eu vou utilizar aqui uma taça específica pra margarita mesmo. É uma taça muito parecida com a taça coquetel, né? A taça martini, que é toda triangular. Só que ela tem essa ondinha aqui. Esse formato de taça facilita pra gente conseguir fazer borda de sal aqui. Que é uma coisa muito comum da margarita. É, com essa borda voltada pro alto, isso só acontece por conta dessa ondinha aqui. Porque senão a taça seria nesse formato, as bordas estariam voltadas pra fora. Com a taça desse jeito aqui, mais fácil de eu virar aqui e chuchar ela no sal. Beleza, e quais são os ingredientes aqui hoje? Vamos utilizar aqui então o ingrediente principal de uma boa margarita, que é a tequila. Um destilado mexicano, a base de agave azul, sempre tome cuidado. Pra ser uma tequila de verdade, ela precisa ter pelo menos 51% de agave azul. E tem muito produto no mercado hoje em dia, que são versões barateadas da tequila. Que não pode nem ser chamada de tequila. Às vezes você encontra aí produtos com o nome tequiloca, por exemplo. Mas quando você olha no rótulo, não é tequila de verdade. Ali, de repente, é um coquetel à base de agave, ou à base de licor sabor agave, ou essência sabor agave. Mas não é tequila. Simplesmente leia o rótulo. Se tá escrito que é tequila, tem que ser tequila. Porque senão não passaria pela Anvisa, tá? Então, só tome cuidado com isso. O próximo ingrediente que vamos usar, é claro, é suco de limão. Ele vai equilibrar a acidez desse drink aqui. Esse drink leva uma estrutura de sabor muito parecida com a do sour. Apesar de não ser um sour. Esse drink, a margarita, ela é considerada um drink da família Daisy. E o último ingrediente da nossa margarita é o Curaçal Blue. Essa receita, tradicionalmente, é feita com triple sec, certo? Que seria um licor de laranja. Qualquer licor de laranja, a gente chama de triple sec. O Curaçal Blue é um triple sec. Então, é a receita padrão. A gente vai utilizar ele aqui e a gente vai ter um resultado de margarita. De sabor de margarita, como qualquer outra. A diferença é que ela vai estar azul, porque é o Curaçal Blue. Se a gente estivesse utilizando aqui o Curaçal Licor Fino, que ele é o transparente, o triple sec transparente. Como o Contrô, por exemplo. O Grand Marnier. Esses licores também iam dar margarita. Porque qualquer triple sec é exatamente a mesma coisa que o Curaçal Blue. O Curaçal Blue e o Curaçal Licor Fino são os mesmos licores, só que com diferença de corante. Tudo que tem de diferente no Curaçal Blue para os outros é o corante azul. Então, tecnicamente, essa receita vai dar uma margarita comum, só que com corante azul que está dentro do licor. Então, bora fazer essa preparação aqui. Deixa eu colocar meus ingredientes aqui do lado. E a gente começa a nossa margarita como, claro, gelando a nossa taça. Vou pegar o gelo. Colocando o gelo na taça. A gente dá uma giradinha para ela gelar de forma mais uniforme. E podemos deixar ela gelando aqui do lado. Então, coqueteleira, bora para os ingredientes aqui. E eu vou começar pela tequila. Vamos colocar aqui 60 ml. Você pode utilizar a tequila prata se quiser. Não vai fazer uma grande diferença aqui. Vamos agora para o nosso triple sec, para o nosso licor. Vamos utilizar aqui um Curaçal Blue. E eu vou colocar aqui 25 ml. Meia dose. Temos aqui o suco de limão, que a gente vai utilizar 25 ml. Também meia dose. Então, antes de colocar gelo aqui no nosso drink. A gente vai agora dispensar o gelo da nossa taça. Para a gente poder fazer a borda de sal. Ela tem que estar bem seca. Porque senão a nossa borda de sal vai virar uma coisa totalmente caótica. Então, tira todo o gelo e seca bem a taça. Vamos lá. Uma dica é você usar papel para secar perto da borda. Que ele absorve melhor os líquidos. E vai deixar ela mais sequinha na borda para você fazer a sua borda de sal melhor. E agora, atenção. Eu vou te ensinar a fazer a melhor borda de sal da sua vida. E em essa parte aqui já vai merecer o seu like nesse vídeo. E sua inscrição no canal. Então, fica de olho. Eu vou pegar aqui uma superfície plana. Pode ser um prato, qualquer coisa. E olha que essa é uma das partes que mais erram ao fazer margarita. Que deixa uma crosta de sal tão grande. Que a cada gole vem sal demais lá no paladar. E atrapalha todo o sabor. Como que a gente faz uma borda de sal correta? Eu vou pegar aqui o meu sal. Eu estou utilizando flor de sal. É um sal que tem uma textura um pouquinho diferente. Mas vai dar certo mesmo assim. A gente vai espalhar o sal numa superfície plana. Achei ele bem espalhadão. Esse sal, às vezes, ele vem com umas pedrinhas aqui. Mas tudo bem. Ela só vai deixar a nossa borda um pouco mais rústica. O importante é acertar aqui na técnica. Pega a nossa taça de margarita aqui. E eu vou passar aqui o limão nessa borda. Deixa eu só secar bem. Porque eu estou vendo que formou um certo líquido aqui dentro. E ela precisa estar realmente muito bem seca. Para isso aqui dar certo. Inclusive, vai funcionar melhor se você... Ao invés de gelar a taça com gelo, como eu fiz. Que você... Se você deixar ela no freezer, né? Vai funcionar melhor. Porque ela vai ficar mais seca. Gelada e mais seca. Vou pegar aqui o meu limão. Encostar na borda. E inclinar um pouquinho para fora. Está vendo? Eu poderia inclinar para dentro. Estou inclinando para fora. Porque eu não quero que o sal fique na parte de dentro dessa borda. Senão ele pode cair para dentro do drink e estragar todo o equilíbrio de sabor. Então, inclinado para fora, eu vou passar. E o segredo está na força. Você tem que passar isso aqui muito levemente. Nunca pressiona esse limão com força contra o vidro. Certo? Uma vez que você fez isso, deixa a taça aqui viradinha para baixo. E a gente pode passar no sal. E olha que maravilha. Vamos passando aqui e pegando esse sal. Maravilha. A gente levanta a nossa taça. Dá uma pancadinha aqui para tirar excesso de sal. E está pronta. Olha essa bordinha de sal. Olha como ela ficou perfeitinha. Sem exagero. Sem jogar sal para dentro da taça. Certinho. Essa é a taça correta. Show. Com a nossa taça pronta. Eu vou deixar ela aqui na frente. Vamos pegar aqui e encher a nossa coqueteleira de gelo agora. Podemos então aqui bater o nosso drink. Fechar bem. E bate até você sentir que está bem gelado. No momento que está incomodando sua mão. Então vamos lá. Show. Bem batido. Muito bem gelado. A gente pode abrir e servir a nossa margarita. E se tem uma coisa que é muito importante sobre esse drink. E até feio errar. É o nome. Isso é uma margarita. E não a marguerita. Certo? Então já vai assimilando aí esse nome. Para você nunca mais errar. Porque marguerita é sabor de pizza. Margarita é o drink. E se tem uma forma que eu posso te ajudar a nunca mais errar isso. É conhecendo a história da margarita. Eu vou servir e já te conto ela. Do jeito que ela está aqui. Ela já está praticamente pronta. Só que eu acho interessante a gente adicionar ainda aqui. Meia rodela de limão. Meia rodinha. E colocar aqui na lateral. Olha como fica bonito. Olha como fica delicado. Fica discreto. Elegante. Essa é uma boa margarita. Esse é um drink que ele foi criado lá no México. Por uma socialite chamada Margaret Sanders. Essa mulher criou esse drink entre alguns outros. Durante suas grandes festas. Que ela chamava gente famosa. Eram as festas de granfino. Cheia de grana. E um dia ela queria inovar nessa festa. E criar um drink para a festa mesmo. Para a galera que estava por lá. E foi assim que ela criou essa maravilha aqui. Utilizando tequila. Triple sec. Limão. Um drink incrível. Aí todo mundo gostou. Obviamente. Não é à toa que hoje é um dos drinks mais servidos no mundo. Está aí nos cardápios dos bares no mundo inteiro. Todo mundo gostou. E acabou que como ainda não tinha o nome exato. Começaram a chamar esse nome aqui de Margarita. Margarita porque é uma referência ao nome Margarete. Da criadora Margarete Sanders. Então toda vez que você ficar na dúvida do nome desse drink. Lembra que ele é um diminutivo da palavra Margarete. Do nome Margarete. Lá no México. No espanhol. Você fala o diminutivo dessa forma. O Margarete vira Margarita. É igual o Arthur vira Arturito. E assim vai. A gente tem aí um diminutivo no espanhol. E é isso que é esse drink aqui. Um Margarita. Como se fosse um Margarete. Mas vamos provar. Porque se não tiver bom não adiantou nada. Saúde. Que drink incrível. Eu não sei vocês. Mas eu sou apaixonado por tequila. Eu gosto muito de cachaça. Eu acho que é o meu top 1 destilado. Mas tequila com certeza está no meu top 2. Que destilado aromático. Que destilado saboroso. Que destilado que quando você bebe. Você fica sentindo esse sabor aí. Por muitos segundos ou minutos. Ele circulando pela sua boca. Isso aqui é bom demais. Esse drink aqui. Ele ainda valoriza muito. Os sabores e aromas da tequila. E traz uma espécie de composição de sabor sour. Que deixa o drink muito gostoso. Muito saboroso. Você não sente muita potência em álcool. Apesar dele ser um drink super forte. Vou até dar mais um golinho aqui. Outra curiosidade é que esse é um dos drinks que mais tem versões diferentes no mundo. É normal fazer margarita com outros sabores. Utilizando mais frutas. Como manga margarita. Ou maracujá margarita. E também variar a técnica de preparo. E fazer ela com outras consistências. Outras texturas. Como é o caso do frozen margarita. Que você faz essa mesma mistura. Bate no liquidificador com gelo. E aí você serve no copo. E você tem uma espécie de smoothie. Uma raspadinha de margarita. E sinceramente. A única coisa que você pode fazer. Para deixar a sua margarita ainda melhor do que isso daqui. É se inscrevendo aqui no canal. Deixando o like. E ainda mais. De repente. Participar do nosso novo clube de membros aqui do canal. Clica no botão que está aqui embaixo. Seja membro. E conheça as várias vantagens. Até porque. Com contribuições a partir de R$7,99 por mês. Você vira membro aqui do canal. Você pode receber conteúdos antes de todo mundo. Você pode participar de um grupo de WhatsApp. Junto comigo. Com o meu número pessoal lá. Para eu te ajudar. Com as dúvidas que você tiver. E você poder palpitar sobre os próximos conteúdos. E decidir o futuro aqui do canal. E você pode chegar até o nível de membro. Que participa das minhas mentorias. Onde a gente vai ter chamadas de vídeo. Tete a tete aqui ó. Cara a cara. Duas vezes por mês. Onde eu vou te ajudar com as suas dúvidas. E com as suas fraquezas. E ajudar você a ser um melhor preparador de coquetéis. Então essa aqui foi a Margarita. Se você nunca provou. Espero que você tenha a oportunidade agora. De preparar e provar. Porque esse aqui é um dos melhores drinks do mundo. Tá? Entre os meus grandes favoritos. E eu vejo você então no próximo vídeo. Tchau, tchau. Considere conhecer os meus ebooks e os meus cursos tendentes na descrição desse vídeo. E me segue nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Tchau. 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 Tchau, tchau.